Investidores, Solana sendo cotada a 33 dólares e 15 centavos no momento em que eu estou gravando essa análise, ela que durante esse ciclo corretivo do mercado cripto já obteve aqui uma desvalorização na casa dos 90%, uma desvalorização bem expressiva, contudo a gente não pode deixar de colocar também que essa correção ela veio depois de uma alta, vou mostrar aqui para vocês, de 25 mil por cento praticamente, 25 mil por cento. Então assim, uma correção agressiva, mas que está dentro dos padrões aqui das criptomoedas e para quem está achando aí que de repente não vale a pena investir em cripto porque a correção é bruta, a gente vê que tudo é uma questão de timing, você estar na hora certa, no momento certo e no lugar certo, escolher o projeto correto no momento certo e aí você tem muito a ganhar. Então quer dizer, quem comprou Solana aqui embaixo, assim nessa fase aqui, isso aqui já estou falando de 2020, continua com um lucro aqui absurdo, mesmo depois de todo esse processo corretivo. Então isso mostra também que tempo no mercado é um elemento essencial para que você possa conseguir de fato consolidar ganhos. E a Solana entrou nesse processo corretivo e ela veio encontrar um suporte dentro de uma região, a gente consegue ver aqui que em um momento passado ela formou um triângulo, ela formou um triângulo aqui, depois dela ter tido aqui um movimento de impulso de alta, e isso proporcionou para ela um novo movimento de impulso que chegou a levar ela àquela máxima próxima da faixa dos 220 dólares, a sua máxima histórica, que está exatamente aqui em... Ela passou disso, foi 260, região de 260 dólares, e ela veio encontrar suporte dentro dessa região aqui, a gente consegue ver uma confluência com esse período daquele triângulo. Ó, a gente tem aqui o ponto de controle, tá vendo? Desse perfil de volume, que é o ponto máximo de volume financeiro que é observado quando a gente olha esse range aqui, foi exatamente aqui dentro dessa região que a Solana veio descansar, né, depois de tantas quedas, ó. A gente consegue desenhar uma linha branca aqui, ó, e a gente vai ver que foi exatamente onde, é exatamente nessa mesma região que ela está se sustentando nesse momento. Nesse momento passado aqui, ela chegou a fazer algumas mínimas aqui, já na casa aqui dos 19 dólares, né, 19 dólares e 44 centavos, foi a mínima durante aquele período de quedas que a gente teve no mercado cripto no ano passado, né, durante aquele ciclo corretivo. E, é, o que a gente fica atento aqui é que a gente tem um segundo alvo de FIBO que tá dentro desse retângulo vermelho aqui, né, esse retângulo vermelho de cima, tá confluindo com as mínimas do período corretivo do ano passado, né, então a gente vê que quando a gente começa a ver essas confluências, a gente começa a ficar atento, ó. A gente teve um primeiro alvo de FIBO que foi atingido aqui na casa dos 34 dólares, né, depois o próximo alvo vai tá aqui já na faixa dos 21, corresponde justamente àquelas mínimas e também esse retângulo vermelho que a gente tem aqui, né. Então, investidores, a gente tem que ficar muito atento lá no Bitcoin, né, Bitcoin acaba dando a direção aqui pra Solana e pra praticamente todas as altcoins aí, né, apesar da gente tá vivendo aqui um dia onde o Bitcoin tá caindo mais do que a maioria das altcoins e caso a gente tenha aí um cenário com novas quedas, eu entendo que essa faixa dos, essa faixa entre 20 e 21 dólares aqui é a região que a gente vê que pode de repente segurar aqui o preço da Solana porque existem mínimas deixadas dentro dessa região, a gente vê que abaixo, o mercado não digeriu muito bem a Solana abaixo dos 20 dólares, né, então a gente entende que isso pode voltar a acontecer caso a gente veja ela vindo, se projetando pra baixo pra romper essa mínima aqui, né, que ela fez aqui na casa dos 25 dólares, né, então a gente ainda enxerga aqui uma região de suporte pra ela entre 20 e 21. Aí já falando dessa movimentação aqui, dando um zoom aqui pra gente ver essa movimentação das últimas semanas, a gente tinha aqui desenhado esse retângulozinho amarelo que era uma região que eu tinha sinalizado pra vocês que a Solana precisava romper, né, esse retângulo amarelo estava aqui na faixa entre 38 e 40 dólares, né, precisava romper essa região pra que ela pudesse então, quem sabe, vir testar esses topinhos que ela deixou aqui já lá próximo dos 48 dólares, né, só que ela veio, tocou o nosso retângulozinho amarelo e voltou a se projetar pra baixo. Esse retângulo, esse retângulo amarelo a gente tinha observado quando a gente tinha traçado esse perfil de volume aqui, ó, tá vendo? A gente vê que a gente tem um pico de volume exatamente dentro dessa região, tá vendo aqui, ó? O pico maior desse range que eu desenhei aqui agora vai estar lá na casa dos 40 dólares. Então, essa é uma região super importante aqui em que a Solana precisa se projetar pra cima, ela precisa romper essa região dos 40 dólares pra, quem sabe, ela vir testar então essa LTB, essa linha de tendência de baixa aqui, ó, que já vem aí de um médio prazo, né, a gente consegue desenhar essa LTB já desde lá do topo histórico dela, né, com alguns toques nessa linha de tendência de baixa. E esse retângulo verde aqui é a nossa região de alvo em um cenário que o mercado se projete pra cima, né? E aí a gente vai ter aqui um alvo pra Solana lá na casa dos, vamos ver aqui, bem certinho. Bom, primeiro alvo vai estar aqui nos 58 dólares e o segundo alvo já corresponde à base superior desse retângulo verde aqui na casa dos 71 dólares. Eu acredito que esses alvos, eles continuam na mesa, tá? Ainda continuo aqui com esses alvos, imaginando aqui uma situação em que a Solana rompa a faixa dos 40 aqui e também consiga romper esses topos aqui, né, esses topos aqui dos 48. Se ela conseguir romper aqui os 40, ela ganha força pra vir testar esses topos aqui um pouco mais fortalecida, né? Então é uma situação aí da gente continuar acompanhando o mercado. A gente sabe que a gente tá vivendo aí um momento difícil de correlação do Bitcoin e das altcoins com a Bolsa Americana, com o S&P, a Bolsa Americana tá derretendo aí. Então é uma questão aqui das criptomoedas conseguirem se sustentar durante essa fase de queda do S&P pra iniciarem, quem sabe, esse movimento de acumulação, que eu penso até na possibilidade dele já ter começado, né? Pode ser até que esse range aqui, ó, todo esse range aqui entre 40 e 20 dólares pra Solana seja aqui um range de acumulação, né, pra que ela possa, depois desse período mais crítico de quedas do mercado aí, voltar a formar pivô de alta aqui, né, formar, voltar, voltar a formar esses pivôs de alta pra que ela possa se projetar pra cima e quem sabe lá buscar o topo histórico dela, mas isso aqui já é algo que eu tô projetando para o próximo ciclo de alta das criptos, certo? Eu volto a atualizar a Solana aqui no canal nos próximos dias, se você gostou não esquece de deixar o like aí pra fortalecer o canal e também de se inscrever pra você continuar acompanhando as atualizações. Um abração e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho